Tcha Tcha Eu sei Que tu não se esqueça O que a gente viveu Foi de verdade É, cê tava sumida, eu senti sua falta, uma recaída Da primeira vez quando a gente se envolveu, o negócio foi doido quando a brisa bateu Hoje vai dar bom, o TBT tem que rolar Bebê, vem cá de novo, ou vem matar a saudade de fazer amor Bebê, vem cá de novo, ou vem matar a saudade De fazer amor Bebê, vem cá de novo, ou vem matar a saudade De fazer amor Da primeira vez quando a gente se envolveu, o negócio foi doido quando o clima bateu Hoje vai dar bom, o TBT tem que rolar Bebê, vem cá de novo, pra dar saudade de fazer amor Bebê, vem cá de novo, pra dar saudade de fazer amor Bebê, vem cá de novo Tchau, tchau, tchau